Amigos e amigas, bem-vindos aqui a uma reação deste trailer que saiu agora há pouco tempo House of the Dragon, que será portanto um spin-off da famosa série Game of Thrones, que muito foi falado Bom, eu tenho que dizer, em primeiro lugar, eu tenho uma reação positiva Pronto, como muita gente realmente concordo com a visão que o Game of Thrones, muito infelizmente, não acabou da melhor maneira Os últimos episódios das grandes séries são sempre criticados, como os Sopranes, por exemplo, toda a gente fala mal do último episódio Muita gente fala mal do último episódio, eu acho que está espetacular É um comboio que eu nem costumo apanhar, é este do criticar o último episódio e tal Mas neste caso do Game of Thrones, realmente, lá está, e nem foi o último episódio Foi mesmo, no mínimo, a última série, para não dizer as duas últimas Há quem fale mal até das três e tal Eu acho que, hoje já não me lembro bem, mas acho que a terceira, por exemplo, está muito boa Tem excelentes momentos E esta é a um perquel, portanto, passa-se antes dos acontecimentos do Game of Thrones House of Dragon, e vai-se focar aqui nos Tigerians Que, eu como muita gente também, é realmente uma coisa que... Uma parte da história que me interessava bem Bom, eu não vou mostrar o trailer todo a tocar, porque depois, pronto, aquela conversa dos direitos e não sei o quê Só vou mostrar aqui umas imagens Partilhar o que eu penso, esta silhueta e tal Portanto, em termos de produção, está visto que isto também é uma mega produção, também Depois vou ver o orçamento e tal, mas assim de fim não fica a ver nada, não é? Aqui compõe o anel dos dragões Portanto, vamos assistir a esta história de como é que esta dinastia conquistou o Westeros Promete? Porque podemos ver o... As vestes, não é? As roupas desta personagem É um estilo um pouco diferente Do que havia no Game of Thrones É óbvio umas possibilidades que estes Tigerians São inspirados nos Tartários Fica aqui a dica Uma civilização da história que não é muito falada E não estou a falar coisas do Antigo Egito Uma civilização recente que não é falada E, por exemplo, estou agora aqui a ver Estas roupas até são um pouco parecidas do que se... Do que supostamente as pessoas da Tartária utilizavam Fica aqui a dica interessante Pronto, esta dinastia, esta família real que conquistou o Westeros todo Realmente tem um potencial enorme Tem um potencial enorme De história, de tudo Aqui também vemos uma cena de uma luta Temos os brasões Todos da família Porque a família não só tinha os dragões Mas do que sabemos já É o Game of Thrones e tal Também... As pessoas em si também têm histórias muito interessantes Inclusive... Que ficou sabido O pai do Jon Snow e tudo mais Que, pronto, é depois destes casos É já ao fim da dinastia E aqui vamos tratar do princípio Mas, pronto, eles tinham pessoas também muito interessantes Como a própria Calícia, uma personagem bastante interessante Portanto, temos mais cenas da... No mundo medieval, vamos dizer assim Com fantasia Mas aqui vai ser muito mais fantasia Portanto, muito mais dragões Vamos ver a conquista do Westeros Dos... Dos Targaryens Que é realmente muito interessante Aqui vemos eles a chegar ao... A sala do trono, não é? A famosa sala do trono Com as não sei quantas espadas que havia E que fizeram o... O trono, precisamente O trono que devemos falar Aqui vamos ver ele a ser construído E que vão conquistar isto Era... Portanto, este supongo que seja o conquistador máximo Que tinha duas irmãs Se não me engano, aqui só está a misturar uma E que cada um Tinha um dragão e que conquistaram isto Vamos ver também os seus motivos Ver esta civilização que era bastante mais avançada Do que a do Westeros Até sabemos a história do... Do metal, não é? Do aço Valerian Steel Que eram eles que faziam E depois foi uma tecnologia perdida Diz aqui o dragão Também não esqueça que os dragões eram maiores Temos aqui o dragão Temos... Pá, prometo Prometo Estou muito motivado Que era uma coisa que depois do... Sinceramente da desgraça Nem vou dizer mais nada Da desgraça que foi o final do Game of Thrones Dava-se a vontade Dava realmente Expectativas muito baixas Mas este aqui promete Parece estar muito interessante Produção top Que também é... Talvez... Às vezes os spin-offs sofrem um bocadinho também do orçamento Porque é um bocadinho menos Interessantíssimo A parte Se eu pudesse escolher talvez do passado De toda a história Realmente seria Esta seria a parte Que tem mais sumo A ser explorado Porque realmente é... Pronto, é tal coisa Foi esta civilização que foi perdida Que era muito particular Que era mais avançada Construía Construía coisas fenomenais Arquitetura Que eles depois em Westeros Não conseguem imitar Que tinham os dragões Que conquistaram aquilo tudo Que reuniram os... Os sete reinados Tem muita coisa Portanto está aí a prometer O dragão temos só aqui esta coisa Depois pronto E é mais ou menos 2022 Acá estaremos Espera-se Visto que isto está complicado HBO Em Portugal já temos o HBO Portanto quem quiser Terá facilmente acesso a isto Maravilha Que nem sempre foi o caso Nem sempre foi o caso Com o Game of Thrones Mas agora facilmente As pessoas podem aceder Com tudo certinho E ver a coisa toda bonitinha Assim que sair Se assim desejarem E pronto Com esta me despeço Foi só uma reação Que gostava de falar Porque Game of Thrones Pronto Realmente Apesar da desgraça final Foi uma coisa que Ocupou tempo da minha vida Gostei bastante Muitos bons momentos Fantásticos De cinema Em que seja uma série Foi uma das séries Que mais fez elevar O nível das séries Para estarem para acima Do cinema Dos filmes Até por exemplo Nas coisas mais superficiais Como os efeitos visuais Aqui os dragões e tal Não ficam a dever Absolutamente nada Aos filmes Do Hollywood Portanto Aqui está Será Neste HBO Temos uma perquela Do Game of Thrones A sair para o próximo ano Nestes anos Complicado E E promete Essa é a boa notícia A meu ver Isto promete Um país de grandes 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 planos Já temos coreografia De lutas Até no trailer E tudo mais Maravilha Cá estarei Bom E agora estou aqui a ver Isto também Isto também tem um Pronto Não Nem vou dizer mais nada Muito obrigado Façam aquele Subscribe Porque não E até à próxima E aí E aí Música Legenda por Sônia Ruberti